Estamos começando mais um Bradocast. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo certo. Estamos aqui hoje com a Rafa Daros. Tudo certo, Rafa? Tudo certo. Obrigada pelo convite. É um prazer te receber aqui e principalmente pelos assuntos que a gente vai falar aqui, que é muito importante, né? Afinal, é o que a gente está praticando aqui nesse exato momento. Exatamente. Eu acho. Que é importante mesmo. Exatamente. Boa, boa. Eu acho que realmente. Agora eu vou te fazer a pergunta mais misteriosa que tem, tá? O que aconteceu na tua vida? O que te fez chegar até hoje? Até esse momento? Gostar de se comunicar. Legal. Em primeiro lugar. Eu sempre fui uma pessoa que fala demais, embora quando criança não falasse tanto. Mas fui desenvolvendo a fala, gostando muito de escrever, muito de ler. E aí, qual era a profissão que lia muito e que escrevia muito? Jornalismo. 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 E eu sempre conto que a minha mãe, ela escutava muito os programas Jô Soares, Hebe Camargo. E eu acompanhava ela assistindo esses programas. E eu achava super bacana aquela curiosidade do outro, da pergunta, de querer saber mais. Então, enquanto ela assistia o programa dela, eu montava no meio da sala o meu programa. Que legal. E aí, eu brincava, eu era criança, brincava e ela assistia o programa. E eu imitava o Jô Soares, então eu tinha uma xícara. Aí, às vezes, eu imitava a Hebe e assim eu ia. E eu gostei muito disso, de imitar as pessoas, de entrevistar as pessoas. E foi indo, foi indo. E eu fui gostando muito desta área. E aí, eu fiz o vestibular para jornalismo. Para jornalismo. Não tinha dúvida. Tu é daqui de Caxias? Sou de São Marcos. São Marcos. E eu não tinha outra opção. Era jornalismo. Passei e ingressei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, a gente tem dentro da área do jornalismo, ou nós temos rádio, televisão, assessoria, reportagem. E eu sempre gostei muito do rádio. Eu acho que o rádio, ele tem uma magia. Uma coisa diferente. Quem é a outra? Agora, não tanto porque nós temos a possibilidade de ver o locutor. Mas, há um tempo atrás, nós não tínhamos. Então, nós tínhamos apenas a voz. Olha que bacana. Tu te conectar com uma pessoa por meio da voz dela. Isso é fantástico. Então, eu sempre me direcionei mais para o rádio. Fiz todas as cadeiras. Mas, quando eu chego na do rádio, eu já sabia que era aquilo que eu queria. E aí, fazendo a faculdade, eu já fui convidada para trabalhar numa rádio em São Marcos. A Rádio Diplomata. Onde eu permaneci por dois anos. Antes disso, eu fui fotógrafa. Trabalhei no rádio por dois anos. Aí, depois conheci o amor da minha vida. Vim morar em Caxias. E aqui, eu já ingressei na Rádio Caxias. Onde permaneci até o ano de 2021. E o rádio, ele é fascinante. É contagiante. Depois que tu conhece este aparelho aqui, tu não consegue mais ficar assim. Só que chegou um momento, dez anos trabalhando, doze anos, na verdade, trabalhando em rádio. Eu queria experimentar algo novo. E outra opção que eu gosto muito é de ensinar. Gosto bastante de ensinar as pessoas. Ainda lá na minha infância, eu brincava muito também. A outra brincadeira minha era de professora. Então, eu colocava minhas bonecas tudo uma do ladinho da outra. E eu ficava horas dando aula. E eu disse, por que não eu trabalhar com uma coisa que eu sei, que é a dicção e a oratória. Me especializar nisso. E a partir disso, ser então uma mentora de dicção e oratória. Legal, excelente. Aí fiz alguns cursos, eu fiz mentorias. E no ano de dezembro de 2021, eu pedi demissão da rádio, porque eu queria seguir esta nova jornada de ser mentora de comunicação. E aí, a partir disso, então, eu me dedico exclusivamente à mentoria de dicção e oratória. Legal. E hoje, tu faz isso por conta própria. Faço, por conta própria. Que legal. Tenho a minha empresa. E sempre o maior desafio das pessoas, a gente escuta muito isso aqui. E é... Pô, tu tinha um emprego legal. Sim. Tu conhecia muito bem. Tu se dava muito bem com aquelas pessoas. Tu trabalhava com aquilo que tu amava, no teu caso, né? Então, tu já tava numa posição muito boa. E por que que tu, de fato, teve o estalo de querer largar tudo isso pra querer empreender e tocar uma carreira solo e ter todos os desafios que isso envolve? Exatamente por isso. Por querer ter novos desafios. Na rádio, eu já tinha feito tudo. Eu já tinha feito reportagem. Eu já tinha trabalhado no plantão. Eu era produtora do programa Persona. Eu apresentava o Jornal do Meio Dia. Um dos rádio, jornais mais ouvidos do Rio Grande do Sul. Mas chega um momento que a gente começa a fazer no piloto automático. Porque tu já sabe tudo que tu tem pra fazer. Embora trabalhar como jornalismo todo dia é uma coisa diferente. Todo dia é uma pauta diferente. São pessoas diferentes que tu conversa. Mas segue sempre a mesma linha. E eu queria algo novo. Eu sempre digo que quando a gente não sente mais as borboletas no estômago, a gente tem que parar e, opa, aí tem alguma coisa que tem que mudar. Porque a gente tem que ter borboletas no estômago pra gente sempre ter o desejo de ir além. E foi isso que aconteceu. Eu queria algo novo, algo diferente. Algo que me desafiasse. E empreender era uma das minhas opções. Principalmente no meio da pandemia. Quando veio aquela história de lives. E eu acho que o Instagram, ele estourou muito mais na pandemia. A gente ficou vidrado no Instagram. Porque a gente não tinha o que fazer muito. E ali eu comecei a ver aquelas pessoas falando sobre o seu trabalho. Ensinando coisas novas. Fazendo lives. E eu, ai, eu quero fazer isso. E na pandemia eu fiz a minha primeira turma de educação redatória. Só pra ver o que que dava. Só pra testar. A turma piloto, né? A turma piloto. E eu queria ser uns cinco alunos. Porque era uma coisa nova pra mim. E eu fechei uma turma com dez. Uau. E daí eu tive que fazer uma outra turma. Porque tinha mais gente querendo. E eu disse, olha. Tá aí. Pode ser que dê certo. Então, ao longo da pandemia, eu fui fazendo essa transição de carreira levemente. Eu ainda fazia o rádio de manhã e na parte da tarde eu ia pra essa área. E aí, quando chegou em dezembro de 2021, eu estava pronta pra fazer totalmente essa transição. E eu disse, agora eu vou fazer isso. E aí foi o que eu fiz. E é muito bom. O surto que aconteceu, ele foi extremamente bom pros negócios. Sim. Só que quando a gente olha pra população, foi terrível. Sim, eu sempre digo. A gente tem que ver que do limão, muitas pessoas fizeram uma limonada, embora todos os estragos que ela trouxe. A gente não vai minimizar o estrago da pandemia, de hipótese alguma. Mas, algumas coisas a gente viu que era possível. Mentor. Quando que a gente ouviu tanto falar em mentoria, se não depois da pandemia? Foi ali. Quando que a gente ouviu falar tanto em lives, em reuniões online, em poder dar uma aula para um aluno que está lá em outro lado do mundo? Foi depois da pandemia. Então, existiam algumas possibilidades que veio com ela, infelizmente. Eu não me recordo de, antes da pandemia, a gente fazer reuniões online por Meet, por Zoom. Eu não me lembro disso. Nem conhecia. É? Talvez uma ocasião ou outra, alguém te enviava um link que tu acessava e, putz, dá pra fazer por aqui? É verdade. E depois disso, se tornou algo tão normal, né? E isso engata muito com os conteúdos de Instagram. Porque a quantidade de profissionais que surgiram, que já existiam, mas surgiram na internet, falando do seu trabalho. No teu caso, tu conseguiu unir o teu trabalho, uma coisa que tu amava, com a internet. Conseguir ensinar as pessoas pela internet. Sim. E algo que tu gostava, né? Só que tudo isso tem um lado negativo. Sim. Que é o lado da população, enfim, que hoje sofremos as causas disso até hoje e, provavelmente, pro resto da eternidade, vamos sofrer com isso. Exatamente. E, Rafa, por que a oratória e a comunicação? Porque tu fez jornalismo, teve toda a questão do rádio, mas por que não fazer um curso para jornalistas, especificamente? Por que oratória e comunicação? Porque eu imagino que seja algo que seja pra todos, não é focado em jornalista, né? Não, não. Por quê? Porque quanto mais pessoas eu compartilhar o meu conhecimento, melhor. Jornalismo, nós temos um número menor de jornalistas. Sim. E eu quero que mais pessoas possam falar melhor, que mais pessoas possam agregar a comunicação na sua vida. Existem pesquisas que comprovam que muitas pessoas perdem o emprego, perdem a possibilidade de mudar de posição dentro do seu emprego, justamente pela falta de comunicação. E aí, quando eu fui querer ser mentora, eu não quis apenas um nicho, ou apenas para mulheres, apenas para homens, apenas para jornalistas. Eu quis que quanto mais pessoas pudessem se desenvolver, melhor para essas pessoas. E a comunicação, ela é muito importante em todas as áreas. Verdade. Então, pra mim, quanto mais pessoas aprenderem sobre como se comunicar... Melhor. É melhor. E agora, vou trazer uma pergunta voltada para o empreendedorismo que tu teve. Todo empreendedor, quando está no começo, ele tem dois lados. Um lado é, o negócio dele vai dar muito certo, tem muitos alunos, tem muitos clientes, logo de início, já começou bem, está faturando legal. Estourei. Exato. Estourei. Estou grandão. Bombei. Nossa, estou grandão. E tem o outro lado, que é o negócio não tem venda, o negócio não tem cliente, não tem aluno, não tem nada. Se tu pudesse abrir um pouco de como que foi esse começo para ti e o que que te fez permanecer nisso. Por que que, ah, meu negócio bombou? Por que que tu continuou? Obviamente, porque ele está bombando, tu vai continuar. Mas o meu negócio está indo mal. Por que que tu quis continuar? Pudesse abrir um pouco mais disso para a gente? Eu sou uma pessoa que eu não crio muitas expectativas. Tá. Então, eu não vou já de cara achar que vai bombar. Eu fui. E aí, eu sempre digo, vai com medo mesmo. E vai. Porque o importante é eu tentar. E também, eu acho que a gente tem que tentar mais as coisas. Se não deu certo, a gente tem que ter a humildade de dizer não deu certo e voltar. Mas a gente tem que tentar para ver se deu certo ou não. Quando eu decidi sair da rádio, me deu muito medo. Porque, como vocês disseram, a Rádio Caxias é maravilhosa. É um ambiente de trabalho fantástico. Os colegas são incríveis. Levo eles para a vida toda. A Rádio Caxias é a rádio do meu coração. E eu disse, estou saindo de um ambiente confortável. De um trabalho consolidado para ir para uma coisa escura. Uma coisa que eu não sei onde vai dar. Então, sim, a gente tem muito medo. Mas eu disse, vou tentar. Sem muitas expectativas. E o primeiro ano, que foi de 2022, eu fui indo apenas. Eu confesso que eu não me dediquei tanto. Eu tive a minha mãe muito doente ao longo de 2022. E eu não consegui mergulhar de cabeça. Mas mesmo assim, as coisas vinham. As coisas chegavam. Rafa, sei que tu está dando mentoria. Rafa, tu é mestre de cerimônias. Rafa, tu pode mediar um bate-papo aqui. E foi vindo, foi vindo, foi vindo. E eu fui vendo que dava para ir, e dava para ir. E eu fui devagarzinho. Hoje, as coisas estão bem consolidadas. E cada vez mais, eu pretendo que elas sigam consolidadas. Mas mesmo assim, eu não crio expectativas. Porque o que eu acho da expectativa? Se caso der errado, a gente se frustra muito. E quando a gente fica frustrado, qual é a primeira coisa que passa na cabeça? Vou desistir. Não quero mais. Então, eu vou indo. Não sei se isso é certo. Pode ser que, de repente, o ideal seria criar muitas expectativas. Não sei. Eu vou indo assim, aos poucos, sabe? Vou indo, vai dando certo. Ah, que legal. Vou fazendo, vou divulgando. Vou dando uma mentoria ali, vou dando uma mentoria aqui. E tá dando certo até agora. Tá dando certo. Então, que permaneça assim. Eu diria assim, que não tem certo nem errado. Tem aquilo que dá certo para ti. Aquilo que tá dando resultado. Exato. Mas assim, tem como colocar. Planejamento existe? Ah, com certeza. Se não tiver planejamento... Mesmo não tendo expectativas, tu planeja. Sim. E isso é muito importante. A organização, né? É o crescimento planejado. Porque se crescesse, tu tá assim. Ah, não vou crescer. Cresceu. Meu Deus, e agora o que eu faço? É importante ter o planejamento. Eu acho que a gente não necessariamente, eu gero tanta expectativa de que, ah, eu vou ganhar rios de dinheiro no mês que vem, mas eu sempre planejo, por quê? Eu sempre digo, eu vou dormir com clientes e acordo sem clientes, porque todo dia eu tenho que reconquistar esse cliente, falar sobre o meu trabalho, então é uma plantação. Eu sempre digo, a gente vai plantando todos os dias a nossa sementinha e todos os dias a gente vai colhendo, vai plantando e assim a gente vai indo. Não sei o dia de amanhã. Então, o planejamento, ele é muito importante. Eu preciso planejar a minha vida, a profissional, a financeira, pra que eu não leve um susto lá na frente. Eu acho que o maior erro das pessoas, principalmente empreendedores no começo, é plantar, plantar sementes, plantar sementes e aí quando começar a vir frutos, eles acabam usando as duas mãos pra colher os frutos. Isso mesmo. E não plantam mais. Isso. Eles não prorrogam mais o movimento que tem que ser, que é o plantio, né? Exato. Cara, isso é uma dica pra vida, né? Não é pra um negócio, é pra vida essa dica. Então, é muito importante isso. E já ligando, expectativa é baixa, planejamento existe. Como que tu trabalha com a ambição? Porque o que que acontece? No empreendimento, a gente precisa sonhar grande, a gente precisa querer alcançar mais, né? Não adianta a gente se acomodar e manter o que a gente tem hoje, né? Porque, afinal, por que que tu saiu de um emprego consolidado pra empreender e se acomodar, né? Então, a gente tem que ter ambição. Como que tu controla? Como que tu maneja a tua expectativa e a tua ambição? Porque eu entendo que sejam muito bem ligadas, né? Aí, eu sou bem ambiciosa. Ah, chegamos lá. Show de bola. Eu imagino as coisas. É meio estranho, né? Não tenho muita expectativa, mas sou ambiciosa. Mas eu imagino. Ah, eu imagino que eu vou estar com tantos clientes, com tanto de valor. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Isso sim. Assim, eu desejo muito e aí eu me considero bastante ambiciosa. Mas para chegar até lá, eu não crio tanta expectativa. Eu vou indo e acho que se eu fizer um trabalho bem feito, um trabalho sério, com credibilidade, eu chego nesses objetivos que eu fico tendo de desejo, entende? É talvez um pé no chão que caminhe. Teus pés estão no chão, mas tu vai caminhando com planejamento. Tu sabe onde tu tá indo, sabe onde quer chegar. Pode ser, pode ser. Talvez seja essa a melhor analogia, né? É, pode ser, pode ser. Eu ando com os dois pés no chão. Trazendo ali para a tua troca de carreira, para todo o sucesso que tu teve inicialmente, o que tu diria que é o fator que determinou isso? Por que tu acha que deu certo dar mentoria? Primeiro, porque eu tenho experiência. Então, eu não sou uma profissional A que resolve fazer B. Já começou pelo caminho certo, né? Já começou certo. As pessoas conhecem quem é a Rafaela, as pessoas ouvem a voz da Rafaela, as pessoas sabem que eu estou andando na mesma área que eu trabalhei durante 12 anos. Então, eu acho que vai dando certo por isso. Mas também, eu acho que pelo meu esforço de todos os dias, eu estar ali divulgando, falando sobre e mostrando a importância da comunicação, acho que um fator principal é isso também, mostrar que a comunicação, ela é diferencial nas outras profissões e que todo mundo deve se comunicar bem. Então, eu mostrando todos os dias que se comunicar de maneira diferenciada é importante, acho que faz dar certo. E tu já pensou em desistir em algum momento? Vai, e às vezes. E como é que tu lida com isso? E por que tu não desistiu? Por que tu não desistiu? Porque eu tenho a ambição. Legal. E talvez a expectativa de que vai dar certo. Sim. Então, olha aí, eu tenho 50% de expectativa. Vamos colocar assim. A gente sempre pensa, quem nunca pensou em desistir aqui? Com certeza. A gente pensa em desistir no momento em que não está indo no caminho que nós desejamos. E nem sempre vai. Talvez eu não vou chegar a ter 100 mentorados no mês como eu gostaria, de uma hora pra outra. Mais pra frente, pode ser. Então, às vezes eu levanto e, putz, o que que eu tô fazendo? Por que que eu fiz isso? E aí, ao mesmo tempo, eu sempre digo, tem um anjinho falando comigo e um diabinho. Ele dizendo, não, tenta, vai lá, Rafaela, tu vai conseguir. Outro dizendo, é, isso aí, tu não devia ter feito isso. Então, sim, já pensei em desistir e, ao mesmo tempo, eu digo, não, vamos lá, vamos levantar a cabeça e bora pra frente. Eu vou trazer uma analogia aqui, bem legal. Imagina que a gente tá dirigindo um caminhão em alta velocidade, com carga. Nossa. Aí ele botou uma situação perigosa, né? Perigosa. Perigosa. Estamos numa estrada reta, em alta velocidade. Com carga. Com carga. Tá. E a gente chega em uma curva, em alta velocidade. Qual é a chance de a gente conseguir fazer essa curva? Com sucesso. Nenhuma. Sem reduzir a velocidade. Não, é zero. É praticamente zero, né? Menos um, menos um. Agora, imagina se a gente reduz a velocidade. A gente consegue fazer a curva, né? Nem que seja só com um pneu da direita. Nem que seja cinco por hora. Exato. Exato. No momento que tu consegue desacelerar o caminhão, tu já consegue fazer aquela curva. Melhor ainda se tu consegue chegar a velocidades muito baixas. Cinco quilômetros. Cara, essa curva vai demorar bastante. Posso. Mas, enfim. Então, eu acho que isso é um negócio também. Quando a gente tá em um momento difícil, a gente tá caminhando devagar. E quando a gente tá caminhando devagar e tá em um momento difícil, é porque tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa de errado. E é nesse momento que a gente precisa mudar. É nesse momento que a gente tem a flexibilidade de mudar. E não quando o negócio tá bombando. Imagina a gente ter uma empresa multinacional e, de repente, ter que mudar completamente de setor. Como que a gente vai fazer isso? Praticamente uma missão impossível fazer isso. Então, por isso que esses momentos de calma, esses momentos de dificuldade em um negócio, principalmente no início, são muito importantes. São. É quando a gente para pra pensar. Exato. Pra recalcular a rota. Exato. Ó, talvez está difícil por tal motivo. Quem sabe a gente vai pro outro lado. Fazer testes. Legal, né? É bem importante. Já entrando pro lado da comunicação, o que que tu vê que é o maior erro das pessoas? Olhando pra uma pessoa comum, uma pessoa convencional, sem ofender ninguém. O que que tu vê de errado? Que hoje tem que ser assim, né? Mas o que que tu vê de errado? Hoje em dia tem que ser assim, legal. Tem que ser assim, legal. Tem que ser assim, legal. Sem ofender. O que que eu vejo de errado? Isso. O que tu mais vê de errado na comunicação das pessoas? Muitos vícios de linguagem. Legal. Gírias. Bom que tu falou isso. O que são vícios de linguagem? Tá. Vamos por partes. Vamos por partes. Além dos vícios de linguagem, as pessoas elas se portam de maneira às vezes inadequada. Tá. Por exemplo, se eu vou conversar com um líder, se eu vou dar uma palestra, se eu vou falar em público, existem posicionamentos para isso e as pessoas elas não sabem. Mas o maior de todos, sem dúvida nenhuma, é os vícios de linguagem. O que são os vícios de linguagem? Perfeito. São aquelas expressões que nós colocamos na nossa fala para comprovar o que estamos falando, afirmar o que estamos falando, me sentir seguro naquilo que falei, né? Sim, sim. Sim, sim, né? Ou, estou ansioso, não me preparei, então, tipo assim, né? Eu vou colocando essas expressõezinhas no meio da minha fala para que eu pense numa próxima fala, para que eu me centre naquilo que eu preciso falar, para que eu gere um novo parágrafo, eu sempre digo, porque a nossa fala é um texto. Sim. E muitas vezes, para que eu me sinta confortável, segura, então, os vícios de linguagem, eles são os piores. Eu vejo que muitas pessoas perdem oportunidades e oportunidades gigantescas. Gigantescas. Eu não estou falando aqui, perdi um emprego, perdi um emprego que era só eu ter uma postura, me portar bem, me vestir bem, que isso influencia muito, e comunicar bem. Não, eu estou falando aqui de oportunidade gigantesca, empresas, negócios, aquisições, por simplesmente não saber se comunicar, por simplesmente ter esses vícios de linguagem, né? Exatamente. E os vícios de linguagem, eles não são somente essas expressões, o né, o tipo, a gente pode ter vícios de linguagem de repetir muito uma palavra, pleonasmo, barbarismos, estrangeirismos, isso também entra dentro dos vícios de linguagem. E, vícios de linguagem também são vícios de linguagem corporal. Se eu estou toda hora aqui, é um vício. Batendo o pé. Batendo o pé, mexendo a perna, mexendo o cabelo. Se coçando. Tem gente que fica toda hora arrumando o óculos. Mexendo a sobrancelha. Arrumando o anel. Então, são vícios que nós vamos colocando na nossa fala, porque a gente não está seguro daquilo que estamos falando ou do ambiente onde estamos. Legal. E como é que eu lido com os vícios de linguagem? Como é que eu evito eles? Porque, primeiro, eu preciso perceber que eu estou cometendo. É o primeiro passo. Eu acho que é o mais difícil, inclusive. E é o mais difícil. É o mais difícil. E eu sempre digo, comunicação é autoconhecimento. Boa frase. É saber aonde eu preciso melhorar. Como que eu vou ver os meus vícios de linguagem? Como que eu percebo? Se mandando áudio. Ou todos os áudios que você já mandou até agora, escutar. E olha só, só agregar nesse assunto. Eu acho muito estranho as pessoas... Eu escuto todos os meus áudios que eu envio. Nossa! Às vezes eu envio cinco áudios em sequência e escuto todos. Sou o único. As pessoas olham para mim... Mas você escuta antes de enviar? Oi? Não. Depois que enviou? Depois que enviou. Tem que escutar antes de enviar. Mas aí no WhatsApp tem uma complicação que eu não consigo. No WhatsApp eu vou apagar a mensagem. Agora tu trouxe um ponto importante. Agora é legal, né? Mas eu te cortei só para falar. As pessoas acham estranho escutar o próprio áudio. Não. Não é estranho isso, né? É porque a sensação de ouvir a própria voz soa muito estranha para a maioria das pessoas. A não ser que esteja acostumado com isso, né? Pode ser. Tipo, tu escuta a tua voz muito. A gente gravou mais de cem episódios. Eu espero que tu escute os teus próprios episódios aqui. Mas mesmo assim, a voz dele nós escutamos diferente. Eu e você escutamos diferente o dele próprio se ouvindo. Então por isso que se estranha a voz. É bem estranho. Mas, primeiro de tudo, saber aonde que eu falo os meus... Onde eu coloco os vícios. Ah, eu falo muito né. O né normalmente vai no final da frase. E é normalmente um vício de afirmação. Eu preciso afirmar e o outro tem que concordar comigo. Que dia bonito hoje, né? O que o outro vai fazer automaticamente? Concordar. Concordar. Então eu vou me policiar. Bom, eu sei que no final da frase eu sempre falo né. Vai pensando, se policiando pra quando chegar no final da frase... Terminar por ali. Silêncio. Né? Porque o que que acontece? O silêncio ele é muito constrangedor. E aí as pessoas elas colocam um vício de linguagem, uma expressão ali porque... Ai não, mas é que fica estranho ficar em silêncio. Mas o silêncio ele é importante pra que eu possa... Pensar no que eu vou falar, sem colocar vício de linguagem. E pra quem está ouvindo, refletir sobre o que eu falei. Interessante. Continuando, como é que eu posso me policiar? Se ouvindo. Gravando vídeo. Se olhando. Pedindo. Carlos. Pra um parceiro. Qual é o vício que eu mais falo? Ah, Bruna, tu fala tal vício. Ah, vou me policiar mais nisso. E as pessoas percebem. As pessoas percebem. Nós tínhamos um programa de TV, um reality show, muito famoso, do qual a pessoa falava todo o tempo, tipo assim, tipo assim, tipo assim. Tipo assim é chato. Chega num momento, chega não num momento, começa já a frase que tu não presta atenção no assunto dela, tu só presta atenção. Tipo assim. Falou um, dois, três, quatro. Só vai contando quantos. Os vícios de linguagem, eles atrapalham a nossa conversa, tiram a nossa credibilidade e a nossa autoridade. E sabe porque eu sei disso? A gente sabe muito bem disso, eu e o Bruno. No começo, a gente falava uma palavra assim, cinco vezes por frase. Mano. Mano. E ainda é uma palavra feia, né? Não é uma palavra muito bonita pra te estar falando. A gente falava mano. Pô, cara. Pô. 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 Pô, a gente também passou por uma frase do pô, né? Demasiado. Era pô. Demasiado. A gente falava pô mano, pô. Mano. Pô mano é sacanagem. Pô mano. Pô mano é sacanagem. E aí as pessoas perguntam assim, pô, a gente consegue mudar? Tá aí a prova. Não é? Não é? A gente consegue se policiar. Quando tu percebe que tá exagerado, a gente escuta, a gente tem esse benefício que é ter o podcast, então a gente consegue se escutar. Sim. Mas a gente percebia, a gente ria. Pô, tamo falando mano cinco vezes em dois minutos, a gente falou cinco vezes mano. E o quão importante é o feedback. Porque normalmente se eu tava falando muito, não era eu que percebia. Era ele que percebia no vídeo depois e me falava. Exatamente. E a gente ficava contando pra me zoar. Porque grita, aquilo grita no ouvido. Muito forte. Porque no momento que tu percebe, tu vai focar naquilo. Totalmente. Não presta mais atenção em outra coisa. E o quão importante é estar aberto ao feedback. Exatamente. Porque se eu falo alguma coisa que, por exemplo, Rafa, nossa, tu fala muito né. E tu, ai, não gostei disso. Isso. Se ofende. Não fala mais. Tu não vai melhorar. Exatamente. Tu não vai melhorar. Se o feedback pra ti não entra, não vai resolver. Olha o quanto que a nossa oratória envolve partes da nossa vida. Tu falou do né. O né remete ao que? A segurança. A afirmação. Tu quer se sentir seguro. Tu quer se sentir que aquilo que tu tá falando é verdadeiro. Né? E ó. Ó. E o que que acontece? O que que isso liga? A psicologia. Aquela pessoa é segura. Aquela pessoa se sente segura na vida dela, no trabalho dela. Olha quanta coisa que remete. O Bruno falou agora, egoísmo. Ele acabou de citar egoísmo. Pra mim tava gritando aqui do lado, egoísmo. Egocentrismo. Tava gritando aqui. Aquela pessoa que não quer receber feedback. Aquela pessoa que... Tudo tá bom. O que ela fala, tá certo. Né? O jeito que ela fala, tá certo. Os outros que tão errados. Né? Então, é muitas coisas que conectam. Sim. A oratória. É verdade. É. É bem importante. A oratória, ela é fundamental pra tudo. E dentro da oratória, nós temos a nossa fala, o nosso jeito. O jeito de se movimentar, que também é muito importante. Nossas vestimentas. Porque quando chegamos num ambiente, nós não abrimos a boca e nós já estamos comunicando. A gente comunica com a voz 7%. 93% é o não verbal. Essa loucura. É tudo que eu faço em silêncio. Então, olha a importância disso. É. E o que que é mais importante na tua visão, Rafa? A oratória ou a escutatória? A arte de escutar. Nossa. Sem dúvida nenhuma, é escutatória. Ó, temos algo aí. O bom comunicador é aquele que fala menos e ouve mais. Bom. Quando a gente ouve mais, a gente deixa de somente falar o que sabemos e aprendemos. E o quanto é importante aprendermos, né? Ó, né? Ó. Ah, e deixa eu... Vamos voltar aqui um pouquinho. Os vícios de linguagem, eu sempre digo, a gente fica a vida toda falando. Então, não vai ser de um dia para o outro que nós vamos tirar. E em alguns momentos, não tem a necessidade de tirar. Por exemplo, eu falei um né aqui. Ai, nossa, ela é especialista em comunicação e eu falo um né. Não tem problema. Exatamente. Desde que isso não seja... Um vício. Um vício. E a principal palavra que eu diga é né. Exatamente. Outra coisa interessante. Interessante. Como é que tu lida com essa pressão de como ser mentora de oratória, tu precisa se comunicar bem o tempo todo e de vez em quando sai um né. Como é que tu lida com essa pressão? Porque eu ia ficar maluco. Desculpa, eu não ia conseguir. Eu ia começar a xingar todo mundo, mas vai embora. Eu falo um né, as pessoas... Ih, falo um né. Pô, eu ia me sentir muito mal. Devolve o meu dinheiro. Eu já tinha essa pressão sendo jornalista. Verdade. Porque todo mundo acha que jornalista tem que saber escrever perfeitamente, tem que saber de todas as notícias do dia, não pode não saber tudo. É obrigado a saber tudo. Tem que falar super bem, tem que ter uma voz excelente. Aí, com o tempo, a gente liga aquele botãozinho, sabe aquele botãozinho? Aquele lá. Aquele lá. Aquele lá. E a gente vai indo. Porque quando a gente se autoconhece, quando a gente é seguro daquilo que faz, nem sempre o que os outros pensam importa tanto. Claro que eu me policio muito, porque sim, sou uma mentora de dicção e oratória e vou ficar falando um né no final de toda frase? Não. Isso em hipótese alguma. Mas, às vezes, eu vou falar um né? Sim. Às vezes, vou botar vírgula no lugar errado? Sim. Vou. E tá tudo bem. Sim. Eu acho que não existe a perfeição e eu nem busco a perfeição. Porque ser perfeito é chato. Chato. Não sei se vocês concordam comigo. Não, é muito. É muito legal isso. Mas eu não pretendo ser perfeita. Eu pretendo ser humana e acertar 80% das vezes. Acho que isso é importante. Acho que é o maior. Pode ir. A tua visão de mentora é muito importante, mas tua visão de humana também é. Tu pode ser mentora, mas tu continua sendo humana. Tu vai cometer erros. Vai ter momentos que tu vai soltar alguma coisa que não era pra sair. Tu é mentora, sim, mas tu é humana. Psicólogo faz terapia. Exatamente. Jornalista não sabe tudo do dia que aconteceu. E assim por diante. Sim. Todo mundo... Se a gente não fosse... Se a gente não quiser ser o perfeito, acho que a vida ficaria mais leve. Até um outro exemplo que eu trago. Por exemplo, jogador de basquete. Temos Lebron James. Um dos maiores jogadores de basquete da história. Lebron James. Nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos. Ele treina todo dia. Ele arremessa a bola todo dia. Ele é muito bom no que ele faz. Mas ele não para de treinar. Um exemplo recente. Teve um jogo recentemente que ele chegou cinco horas antes pra treinar arremesso. Cinco horas. Cinco horas antes. E ele é o Lebron James. Ele é o cara incrível. Mas aí a gente pensa por que ele é tão incrível. Porque ele treina. Porque ele treina. Porque ele para e se preocupa em ser melhor. Então não é o ser o cara perfeito. Não é arremessar todas as bolas perfeitamente. Mas é treinar e se esforçar pra ser aquela pessoa. E a comunicação é isso. Comunicação não é dom. É treino. É treino. Ninguém nasce se comunicando bem. Eu não choro lindamente quando eu nasço. Eu vou treinando e aí vou me comunicando bem. E a comunicação que o Lebron James teve foi mais importante do que qualquer outra coisa. Porque ele chegou cinco horas antes e as pessoas falaram disso. Falaram que ele chegou cinco horas antes pra treinar. Ele não precisou entrar no Instagram dele e falar. Pessoal, eu tô chegando aqui. Isso. Cinco horas antes. Não precisou fazer isso. A comunicação dele, o que ele fez na prática, fez com que isso fosse natural. Exatamente. E o que traz isso bastante é a imperfeição da gente. É uma das coisas mais importantes, principalmente agora. Porque a gente tá na era digital. As pessoas não tão mais se conectando. Se encostando, conversando de fato. As pessoas estão fazendo o que? Estão deixando um robô fácil pra mim. É automático. Vamos automatizar isso. Vamos automatizar aquilo. Manda um e-mail ao invés de uma reunião. E a imperfeição é muito boa nisso. Porque a gente consegue se conectar mais com as pessoas, né? A gente consegue trazer mais o lado humano nosso e deixar aquele lado robotizado. Sim. Porque afinal a vida não é uma coisa robotizada. Não. E dentro da comunicação, o imperfeito, mas aí não vamos exagerar. Mas, às vezes, uma imperfeiçãozinha, ela me torna mais conecto com o meu ouvinte. Totalmente. E isso me traz mais carisma. Carisma é um dos fatores primordiais da comunicação. Se eu não tiver carisma, eu posso ser o melhor comunicador. Eu não vou conectar. E quando eu não conecto, eu não comunico. E aí, muitas vezes, a gente vai numa palestra e a pessoa faz uma brincadeira. Ou, de repente, errou sem querer uma palavra. Isso gera essa aproximação. Por quê? Porque todo mundo é imperfeito. E quando a gente quer mostrar a perfeição, a gente se distancia das pessoas. Então, de vez em quando, uma imperfeiçãozinha conecta ainda mais na comunicação. Eu acho importante destacar que a comunicação não precisa ser perfeita, como a gente está falando. Vamos dar um exemplo muito conhecido. Luva de pedreiro. Luva de pedreiro. Né? Sim. Ele, olha a comunicação dele. Sim. A comunicação dele, sim, se a gente fosse ranquear, a comunicação dele está lá perto do zero. E ele deu muito certo por conta da comunicação dele. Então, a comunicação, se a tua comunicação informal, se a tua comunicação com vícios, se a tua comunicação, seja ela como for, der certo para aquilo que tu está exercendo, tudo bem. Se ela se conecta com a tua persona... Exato. Está tudo certo. Está tudo certo. Continua com ela. Continua com ela. Não é regra ter a comunicação perfeita. Exatamente. Mas aí, tu entra em outro ponto. Tu já imaginou o Luva de pedreiro apresentando o Jornal Nacional? Não, ele pode ser gol. Porque não é o público dele, não é o objetivo dele. Então, ele pode comunicar para o público dele, que é o pessoal que busca entretenimento, que gosta da conexão. Sim. Agora, se ele fosse... A gente tem que cuidar, exatamente. Para quem eu estou falando? Exato. Quem é a pessoa com a qual eu estou falando? Aonde eu quero que a minha mensagem chegue? Eu vou ser formal com uma criança? Não. Ela não vai entender. Aí, eu tenho que saber os públicos que eu estou seguindo. Por isso que a oratória é muito importante. Sim. Talvez não é para te saber como se portar. Talvez isso é o menor. Mas em qual momento se portar, de tal jeito. Exatamente. Eu não posso falar em uma auditoria como se eu estivesse falando com uma criança. Não. Para onde vai a minha autoridade? Para onde vai o meu respeito? E a oratória serve também para que a gente possa se portar principalmente dentro do nosso ambiente de trabalho. Dentro das organizações, é muito importante nós sabermos nos portar bem. Que cargo eu ocupo? Como que eu me visto? Como que eu falo com essas pessoas? Isso é muito importante. Muito. Porque nós vemos muito pessoas com cargos X se portando de maneira Y. E aí, não combina. Não tem coerência. Eu preciso ter o cargo X e me comportar como X. E muitas vezes, eu quero ter o cargo X, mas eu não consigo porque eu não tenho uma comunicação para este cargo. E aí, o treino pode fazer quando a gente chega lá. Tu já viu exemplos de pessoas mentoradas perdendo grandes oportunidades por conta da comunicação? Exemplos práticos. Bastante. Tem algum que tu poderia compartilhar ou melhor não? Sem nomes? Sem nomes. A gente não trabalha com nomes, é claro. Sabe que jornalista nunca revela fonte, né? Não, perfeito. É porque é interessante trazer isso para a prática, né? Porque a gente fala, ah, tu pode perder muitas oportunidades. Mas, às vezes, exemplificando, talvez fique mais claro para as pessoas. Eu acompanhei recentemente uma mentora que falava sobre como o corpo fala. Tá. Ah, legal. E ela falando que a gente tem que se portar de maneira tal e ela estava assim na cadeira. Tá. Pronto. Muitas pessoas reclamaram desta mentora e ela perdeu muito por causa disso. E a mesma coisa eu, se eu vier aqui falar sobre vícios de linguagem, passar o tempo todo falando, né? Né. Então, essa é a mais, assim, explícita que tem até o momento. Porque ela falando como a gente percebe como o outro se comunica. E ela dizendo que passando, temos que passar autoridade, credibilidade. Ela deitada no sofá. Uhum. Não combinou. E linka muito com o fato de ter que comunicar aquilo que tu vive, né? Claro. Tem que ter que comunicar aquilo que tu não vive e que não é verdade pra ti. Porque aí... Tem que fazer sentido pra ti. Embora eu ouvir de uma pessoa, e acho que faz também sentido isso. Nem sempre eu tenho que ensinar aquilo que faço. Eu posso saber fazer, mas eu não faço. É a mesma coisa que casa de ferreiro e espeto de pau. De pau. Então, muitas vezes, eu sei que eu tenho que colocar a xícara pro lado direito. Uhum. E ensino, ó, a xícara tem que ficar do lado direito. Mas nem sempre eu, Rafaela, deixo a xícara do lado direito. Uhum. Mas se eu souber ensinar, e aí isso é a comunicação. Sim. É a tua autoridade. Quando tu tem persuasão naquilo que tu fala, Uhum. Tu sabe se eu sempre coloco a xícara do lado esquerdo? Não. Se eu sou persuasiva naquilo que eu estou falando, tu vai acreditar que eu também coloco a xícara do lado direito. Uhum. Então, nem sempre o que eu ensino pode ser o que eu faço. Uhum. Desde que eu saiba ensinar e ser persuasivo. De fato. É o mesmo exemplo do técnico não joga. Exatamente. O técnico de futebol não joga. Ele está ali dando a instrução. Exatamente. Faz isso e dá tudo certo. Perfeito. Perfeito exemplo. É isso. Perfeito. Boa que tu tocou na persuasão. O quão importante é a persuasão na tua vida? O que é a persuasão? Boa também. Muita gente não conhece. Persuasão. A comunicação persuasiva, ela é uma comunicação bem empoderada, bem forte. Uhum. Não é uma comunicação autoritária. Ela é diferente. Ah. Quando a gente fala de persuasão, a gente pensa numa pessoa com a sobrancelha, né? Junta, assim, enrugada, com uma voz grossa, braba. Não, não tem nada a ver com isso. Uhum. Quando eu me comunico de maneira persuasiva, eu me comunico com o outro, olhando nos olhos. Eu tenho uma voz mais empoderada. Eu trabalho essa voz para que o outro me ouça. Eu tenho o posicionamento das mãos que fazem este movimento e que tornam esta fala persuasiva. Uhum. Isso é a persuasão. E, da maneira como eu falo, com autoridade sobre o que eu falo, eu vou persuadir o outro. Ele vai acreditar no que eu estou falando, e eu posso estar até contando uma mentira, mas eu estando de maneira séria, olhando nos olhos, com o rosto mais reto, queixo mais levantado, a voz saindo bem articulada, isso é persuasão. Resumindo, convencer... Convencimento. Exatamente. Eu gostei da tua explicação, que ela foi prática. Tu foi mostrando, foi gesticulando, e foi trazendo a prática. Exatamente. É mais fácil do que falar, só convencer uma pessoa. É, tipo assim. Por quê? Porque comunicação tem que ter este movimento das mãos. Uhum. Imagina se eu ficasse o tempo todo aqui, falando com vocês assim. Não, ia ficar estranho. Fica uma fala monótona, sem graça, e que não vai persuadir. Uhum. Se eu trago o movimento das minhas mãos, eu trago dinamismo para a minha fala, eu trago movimentos, e principalmente se eu uso as minhas mãos aqui, nesta parte do corpo. Porque eu vou trazer ela mais próxima de onde está saindo a minha fala, que é a minha boca. Então, quanto mais perto aqui, que não atrapalhe, mais eu vou conseguir fazer com que, ó, vocês dois fiquem olhando, as pessoas fiquem olhando para mim. Então, a minha mão, ela vai auxiliar nessa persuasão. Ainda bem que o gringo gosta de falar com a mão. Sim. O gringo gosta. E ou se fala com a mão. E ou se fala, só fala praticamente com a mão. O italiano tem o dom. Exatamente. Onde que tu vê que a persuasão encaixa? Vamos botar na prática aqui. Uma pessoa que está procurando um emprego, como que a persuasão vai ajudar ela? Uma pessoa que está procurando um funcionário, como que a persuasão ajuda ela? Com exemplos práticos que nem tu tem trazido aqui. A persuasão, ela se encaixa muito para líderes. Quando eu vou falar com os meus liderados. Ela se encaixa quando eu vou apresentar um projeto para uma equipe. Ela se encaixa um estudante que vai apresentar um TCC, um trabalho na faculdade. Ela se encaixa quando eu quero convencer o outro daquilo que eu estou falando. Daí pode ser até um colaborador, um lojista. Uma pessoa que está procurando emprego, talvez ela não tenha que persuadir tanto. Porque ela precisa agora convencer de que ela quer aquele emprego. Então, dependendo do emprego, ela tem que ser mais assertiva. Que é uma comunicação mais simpática, uma voz mais amena, um olhar mais carismático, um pescoço mais inclinado. E isso é uma comunicação mais assertiva, mais doce. Então, talvez esse não seria uma persuasão para ele fazer. Mas cargos de liderança, sim, se encaixa perfeitamente. Se encaixa perfeitamente. Uau. Interessante. Tu falou agora sobre a comunicação assertiva e a comunicação persuasiva. Isso. Quais são os tipos de comunicação que a gente tem? Porque esses são dois exemplos muito bons. Existem mais tipos de comunicação? Os principais. Persuasiva, assertiva, escutativa. Excelente. São os principais tipos de comunicação. e a escutativa, que é o que a gente já trouxe aqui bem rapidinho, ela é muito importante porque hoje em dia as pessoas, elas querem só falar. Bastante. Mas elas não sabem escutar. E quando a gente não escuta, a gente não sabe falar. Faz sentido. Então, é muito importante que quando um fala, o outro preste atenção. E isso serve para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso dia a dia em casa. Muitas vezes, quem aqui não está conversando com alguém da família e a pessoa está lá no celular. Aham. Mostra. Aham. Fulano, tu entendeu o que eu falei? Claro. Então, repete. Ah, peraí. Não lembro direito. É escutar, prestar atenção, é estar no momento presente. isso também acontece. Eu posso estar olhando para ti. Estou super prestando atenção, mas a minha cabeça está em outro planeta. Ah, depois que ela parar de falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Ah, eu já sei onde ela vai chegar, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. E é isso que acontece com as pessoas. Então, essas três são as principais. E por que que hoje a escutatória não é tão atrativa quanto a oratória? Porque ninguém gosta de ouvir. Ninguém quer ouvir, né? Ninguém quer ouvir. E a gente não fala muito sobre escutatória. Quase pouquíssimo se fala sobre. Mas ela é muito importante. E principalmente nos ambientes de trabalho, onde as pessoas, o gestor passou uma tarefa para o A, o A passou para o B, o B passou para o C, e quando o C falou para o gestor, é totalmente diferente. porque um não foi prestando atenção no que o outro foi falando. Então, isso é bem importante. É uma coisa que a gente não treina, né? A gente não treina a nossa escutatória. A gente não aprende a ouvir, a gente não aprende a prestar atenção. A gente aprende a o quê? Vamos fazer uma palestra, tem que falar bem. É comum isso. É comum uma pessoa pensar que tem que falar bem. Estou falando com empresários, estou falando com pessoas empoderadas. Tem que falar bem, tem que me portar bem, tem que me vestir bem. E o momento de ouvir? Quando que a gente aprende isso, né? Isso. E o exemplo mais prático que eu posso dar é, muitas vezes a gente já foi para várias palestras, diferentes palestras. E a gente, eu, pessoalmente, eu gosto de olhar como as pessoas estão se comportando ao redor. 80%, 85%, 90% no celular. No celular. Sem nem ouvir o que a pessoa lá na frente está falando. É isso. Nada. Ela não pratica a linha escutatória, sendo que a pessoa está lá na frente, se dedicando, entregando o seu melhor para ajudar aquela pessoa que não está dando a mínima, que não está escutando. E muitas vezes, quem está lá na frente, começa a perceber isso e aí se sente inseguro. Totalmente. O tom de voz vai baixando, porque, poxa, ele não está olhando para mim, então quer dizer que o meu assunto não está legal, ele vai ficando desanimado e aí aquela palestra vai se estendendo, se estendendo. Eu sempre digo, se for para ir para uma palestra, para ficar olhando para o celular, não vai. Não perde o teu tempo e não faça com que quem está lá na frente, como tu mesmo disse, se dedicou, trabalhou, pensou no que ia falar, fique desanimado e triste. É, exatamente. É uma coisa muito comum a gente ver palestrantes, líderes, ficando tristes. Eu já vi isso na prática acontecer. Sim. Um palestrante fazendo, dando o seu potencial, entregando o seu conteúdo, ajudando as pessoas. E as pessoas da plateia mexendo no celular. eu aderi isso para a minha vida. Quando eu estou conversando com alguém e essa pessoa não está nem aí porque eu estou conversando, está no celular, está fazendo outra coisa, eu adotei isso. Para, não está interessada, eu entendi que tu não está interessada, eu vou embora. Para fortemente. Termina o assunto e vou embora. Depois, se ela quiser voltar a conversar comigo, a gente conversa, mas vamos conversar de gente grande para gente grande. Isso, olho no olho. É porque nesse caso, a única pessoa que está perdendo tempo é tu. Porque ela já está aumentando tempo com outra coisa. Ela já não está nem presente mais. É verdade. Só tu está perdendo teu tempo falando. Eu estou sendo, desculpe o palavreado, mas burro em estar entregando o meu tempo para aquela pessoa, tentando falar com aquela pessoa e ela não está nem um pouco interessada. Exatamente. É bem isso. Bem importante. E se a gente pudesse prestar mais atenção na nossa escuta, nós seríamos melhores ainda comunicadores. Com certeza. Bem melhores. Bem melhores. E agora, se encaminhando para o fim, Rafaela, eu queria te pedir uma dica. Se tu pudesse dar uma dica para quem está escutando a gente ou vendo. Sim. Que dica que tu pode dar? Ah, pode ser uma dica para se persuadir, pode ser uma dica para escutar, pode ser uma dica para falar, para se portar. Tu que toca agora. A principal dica que eu dou, ouça mais e fale menos. Quando o outro fala, você escute, mas escute prestando atenção. É a principal dica. Não tem outra dica melhor, né? Não tem. Não tem. Rafa, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Eu que agradeço. Foi uma verdadeira aula para a gente. Ainda mais que a gente ocupa isso, esse espaço de comunicação para nós. É excelente. Tenho certeza que as pessoas vendo isso também vão gostar muito. Queria abrir esse espaço agora para ti, para divulgar Instagram, para divulgar o que tu gostar de divulgar. Fica bem à vontade. Convido todo mundo para quem quer melhorar a sua dicção, a sua oratória, se desenvolver melhor na comunicação, que me acompanhe nas redes sociais. O meu arroba é rafa.daros. E lá eu dou muitas dicas de comunicação para que a gente possa desenvolver ainda mais a nossa comunicação e fluir nos nossos negócios. Que bacana. Vai estar aí na descrição para quem quiser acessar. E tem algum site, alguma coisa? Eu tenho o meu site rafaela.daros.com.br Mas o site, ele é diferente. No site, como eu também gosto muito de escrever, lembra que eu falei que eu gostava de escrever? Eu conto histórias de mulheres empreendedoras. Legal. Então lá, eu convido, algumas me mandam por e-mail suas histórias de como elas chegaram até onde elas chegaram. Que legal. Porque eu não deixo de ser jornalista curiosa. E aí eu continuo escrevendo sobre mulheres empreendedoras. Então quem quiser acompanhar também, fique bem à vontade. E quem quiser me mandar a sua história, será um prazer contar ela no meu site. Que bacana. Rafa, foi um prazer te receber, um prazer te ouvir. Eu e o Bruno aqui, por mais que a gente seja apenas dois garotos, a gente precisa se comunicar muito bem porque a gente está em um meio de comunicação, em um veículo de comunicação, que é o podcast. Então as tuas dicas para duas pessoas já foram excepcional e eu tenho certeza que para todo mundo que está assistindo também foi muito bom. Que bacana. Fiquei o meu agradecimento. Eu que agradeço o convite por estar aqui e fico sempre à disposição de vocês. É isso. Muito obrigado, Rafa, pela participação. Muito obrigado a você que assistiu. Deixe o like, se inscreve no canal, segue a Rafa no Instagram que as dicas são muito boas. Vocês viram aqui. Não é pouca coisa, é muito bom. Então é isso. Muito obrigado.